Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao Heavy Talk, o canal favorito do brasileiro fã de rock e heavy metal. Hoje eu estou dando uma caminhada aqui no centro de eventos que fica próximo à minha casa, que eu tenho mais um daqueles vídeos falando sobre coisas e pensando em situações. E até foi um tema que foi bastante abordado em uma live recente do canal. E esse vídeo aqui, a ideia dele surgiu na verdade por causa da Raíssa, né? Essa menina de 13 anos que ganhou uma prata histórica aí no skate olímpico. E sobre algo que aconteceu a partir disso. E curiosamente, eu estou do lado de uma pista de skate também, e que envolve aí o filho do chorão e tal. Rolou uma situação que eu vou achar um lugar pra sentar aqui pra gente conversar, e eu poder tirar a máscara que não tenha pessoas próximas e tal. O que eu pensei foi justamente sobre coisas a partir disso. Antes eu só quero avisar você que ainda não comprou sua camiseta Heavy Talk, que o Thiago vai botar aí na tela. Ela tá muito bonita, é uma parceria que a gente fez com a Corcel, que tem uma qualidade excepcional. Então você que ainda não adquiriu a sua, por favor, o link está na descrição do vídeo. E até o dia 13 de agosto ela está em pré-venda e você consegue ter aí acesso a um valor especial usando o cupom REBITALK15. Você vai ter um desconto de 15%, beleza? Achei um lugarzinho aqui, vamos sentar pra conversar rapidão. Nossa, eu achei um barco aqui e é isso. Eu vou gravar no barco. Eu saí de casa um pouco que é bom, né? Então eu tinha pra falar pra vocês, na verdade, cara, eu tava pensando aí nessa parada da Raíssa, que ganhou prata no skate, né? Nas Olimpíadas e tal, e todo mundo gostou muito. E aí surgiu um tweet aí do filho do chorão, falando que, né? Porque, nossa, meu pai quando viu essa menina, os vídeos dela na internet, falou que ela ia longe. E aí o que aconteceu? A internet, né, hoje em dia, cara, o pessoal vai atrás dos negócios e bate as datas, não funciona. Então, assim, ao mesmo tempo que existem muitas coisas que são plásticas e facilmente alteradas ou criadas na internet, tudo também é muito verificável. E aí o que se verificou? Que a Raíssa, ela começou a carreira dela em 2014. E o chorão faleceu em 2013. Não bate muito essa informação. E nisso eu parei pra pensar sobre essa tendência humana que nós temos de endeusar tudo aquilo que a gente gosta pra caramba, de querer enaltecer os feitos das pessoas que já são legítimos por si só. E eu me pergunto, por que que uma pessoa que já teve uma carreira tão brilhante e que já conseguiu entrar na história de alguma forma, precisa que se invente o que não aconteceu pra isso ser ainda mais ampliado? Que foi exatamente o que aconteceu no caso aí do filho do chorão, né, e tal. E que era algo completamente desnecessário. Ele até deu uma resposta, né, a isso, falando que, ah, porque eu não fiquei muito bem nas datas. E ele deu uma enrolada na resposta pra esse cara que confrontou ele com essa questão aí de não fazer muito sentido o chorão ter falado qualquer coisa a respeito da Raíssa, porque a Raíssa nem tava andando de skate ainda quando ele, infelizmente, veio a falecer. E a resposta dele deu algumas voltas e acabou colocando o cara que confrontou ele num papel de cuzão, entendeu? Assim, tipo, cara, o mundo tá tão estragado, a gente poderia estar apoiando quem está fazendo coisas boas, mas aí Cicco, sabe, querendo procurar confusão e tarará. Mano, não é confusão. O cara mentiu um bagulho pra enaltecer uma suposta previsão do pai dele que nunca rolou. Beleza, talvez ele tenha ficado constrangido, né, porque foi meio que pego no pulo, pego no flagra por causa disso. E inventou, sei lá, mudou o discurso pra tentar colocar o cara que, né, discutiu essa falha como alguém que estava ali mal intencionado ou querendo ferir a memória do chorão de alguma forma. Que é um absurdo. Na verdade, tudo que o cara fez foi perceber que aquela lógica não fazia sentido e que as datas não batiam, que era impossível, né, o chorão ter falado alguma coisa a respeito da raíça. Numa live recente, né, como eu mencionei anteriormente, a gente estava falando muito sobre isso. Foi a live que nós conversamos a respeito da morte do Joey Georgeson, né. Foi algo recente que aconteceu. O Joey Georgeson, com 46 anos de idade, se não me engano, veio a falecer por curiosidade ali, né, de idade. Temos o André Matos, que nos deixou também não faz muito tempo e que tinha 47 quando isso aconteceu. E, cara, nisso veio essa reflexão, sabe, de questões póstumas que acontecem quando algum ídolo nosso vem a falecer. Nesse caso agora foi o Joey Georgeson e ele já não estava mais nos Hipnotes em 2013 em uma situação que era muito problemática, né, que tinha alguns conflitos não resolvidos. Inclusive nessa live começou a ter uma certa discussão no chat de pessoas que começaram a demonizar os integrantes dos Hipnotes, né, os ex-companheiros de banda do Joey Georgeson, porque estavam lamentando, estavam se manifestando pela perda do Joey, mas nos últimos anos não estavam meio que nem aí pra ele, não mantinham mais contato e etc. Tem toda aquela questão de que a vida é um sopro, a gente tem que tentar resolver nossas diferenças enquanto nós estamos aqui ainda, porque depois fica irresoluto. E eu concordo que a gente tem que fazer isso, porém, se for possível. Porque o ser humano não é uma máquina, né, nós temos sentimentos, nós nunca sabemos, não temos como saber até quando que a gente vai estar aqui. A gente não tem como prever uma morte prematura, a gente não tem como prever uma perda inesperada e não adianta nada a gente pedir ou liberar perdão se isso não for uma situação completamente honesta, que tenha um embasamento, que tenha uma condição de fazer isso, sabe? Então o que eu penso é o seguinte, cara, eu naturalmente tenho pelo menos um conflito que eu lembro de cabeça, assim, né, de alguma questão pessoal de uma pessoa que eu não falo mais e eu gostaria que vocês também pensassem a respeito, né, dos conflitos que vocês têm, dos desafetos, das brigas, de qualquer tipo de discussão que esteja em vigência no momento e que impeça você de conversar com alguém pelo motivo que for. E dentro disso, se perguntar, cara, se você está pronto para passar uma borracha nisso, se depende de você também corrigir esse tipo de coisa. Eu vou falar por mim e pegando um desses casos como exemplo, eu não sou uma pessoa que guarda o rancor nem que tenha muitos conflitos nem nada, mas eu consigo lembrar de pelo menos uma situação em que não tem mais clima de resolver nada porque foi uma parada que foi muito pesada, uma situação que eu não vejo mudança, que eu não tenho nem vontade mais de estar próximo, né, dessa questão aí. E eu penso assim, bicho, não é algo que eu tentaria resolver agora. Porque mesmo que eu pedisse desculpa ou mesmo que a pessoa me pedisse desculpa, mesmo que fosse resolvido, até porque da minha parte eu pedi desculpa não tem menor cabimento nessa situação em si, mas eu não vou expor aqui. O fato é que, beleza, pediu desculpa, tá, beleza, tá desculpado e tchau. Eu não vou mais querer contato, eu não vou mais querer proximidade. Até que ponto faz sentido a resolução disso, sabe? Até porque não vai ser um perdão honesto, a pessoa vai se desculpar, beleza, tá desculpada, mas eu vou ficar com tudo aquilo guardado, eu vou continuar magoado com a situação, sabe? Então, assim, se é pra falar só por falar, eu não vejo muito o valor disso, sabe? Pra quê? Pra cumprir uma planilha de bom cidadão que fez o que tinha que ser feito? O que a gente precisa é entender, cara, que a vida é assim, que existem conflitos que são resolvidos e existem conflitos que não são. Existem conflitos que são resolvidos a tempo e outros não dá. Às vezes as pessoas partem e, assim, não existe como fazer um checklist, não existe uma fórmula pra gente acabar a nossa vida, a nossa passagem por aqui de uma maneira redonda, onde a gente fez tudo de maneira linear e nós temos ali um saldo totalmente positivo, né? Com tudo, todos os débitos quitados. Tem coisa que vai ficar. É impossível na imensidão, no universo que cada um de nós somos, a gente conseguir entregar a nossa estadia passageira por aqui com absolutamente todas as questões resolvidas. E quando se trata de ídolos, isso acentua mais, né? Por exemplo, voltando aqui pro caso do André Matos, quando ele faleceu, muitas pessoas criticaram, antigos companheiros de banda do André que se manifestaram lamentando essa perda, depois do cara já não estar mais aqui e ficar apontando o dedo. Porra, mas durante 20 anos vocês não se falaram? Durante 15 anos vocês não se falaram? Por que isso aconteceu? Por que estão falando disso agora? Cara, a gente nunca sabe se não houve uma tentativa de aproximação durante esse período, porque só quem estava lá, estava lá. E só quem estava lá sabe o que aconteceu. A gente não sabe muitos detalhes dessas histórias, mas o ponto não é nem esse. O ponto é que ninguém tinha como prever que uma pessoa ia morrer super jovem. Ninguém tinha como prever nada. A vida é completamente imprevisível. E a gente não pode se culpar daquilo que poderia ter sido. O que poderia ter sido não interessa. O que interessa é o que foi. E dentro do que foi a gente faz o que dá pra fazer. Então toda lamentação, toda dor, ela é legítima, eu acredito. Ou pelo menos essa legitimação é algo que depende única e exclusivamente de quem está manifestando aquela dor. Aquela pessoa que vai saber se é real ou se não é. E nesse caso do Joey é a mesma coisa. Os caras fundaram os hipnotes juntos lá nos anos 90. Se tornaram um mega sucesso das bandas que surgiram ali na transição dos anos 90 para os anos 2000 de música pesada. Eu acredito que não tenha nenhuma que tenha atingido o patamar do Slipknot que foi um dos grandes responsáveis por fazer que nos anos 2000 o New Metal fosse aquela onda, aquela febre que de fato foi e que acabou inspirando muitas outras bandas. E os caras tiveram essa caminhada de uma maneira muito bonita durante mais de 15 anos até não ser mais possível continuar daquela forma. Então não se pode achar assim que os caras não tem mais valor nenhum o cara fica para lá e tal. Eles tiveram diferenças, tiveram momentos bons, tiveram momentos ruins e o que eu garanto é que dependente deles estarem em contato ou não ninguém ficou feliz com o cara partindo. E é óbvio que num momento como esse muitas memórias retornam e as pessoas começam a lembrar dos bons momentos daquelas coisas grandiosas que construíram juntos e é totalmente compreensível que se lamente essa falta que se sinta triste por aqueles tempos que não são mais repetíveis. Eu vou usar até como exemplo a questão da pandemia, né? Porque muita gente está reclamando principalmente do que? Pô, não dá mais para sair, não dá mais para se reunir com as pessoas e um argumento muito constante a respeito disso é que assim, antes eu gostava de ficar em casa eu já era uma pessoa que não gostava de sair mas antes eu tinha a opção de sair se quisesse. Antes eu não ia em shows, mas eu gostava de ficar em casa. Hoje não tem a ver a minha opção entre ir num show ou não ir e ir para o barzinho ou não ir. Essa opção me foi tirada e aí se torna uma dor. Então é mais ou menos por aí, né? O fato deles não estarem mais conversando seja isso no caso do André Matos com seus ex-colegas de banda ou do Joey Georgeson com seus ex-colegas de banda ou qualquer outra pessoa que parta repentinamente que a gente já não vinha tendo algum contato a diferença é que essa falta de contato em um momento ela era uma opção porque existia uma situação ali que não criava um clima para que existisse convivência, para que existisse proximidade para que existisse mais amizade e como eu falei, só quem estava lá para saber só os caras sabem exatamente o que aconteceu independente de qual caso você está falando se é do Joey, se é do André Matos, se é de quem quer que seja então a partir do momento em que não se tem mais essa opção de tentar ter contato com aquela pessoa porque ela não está mais aqui é mais ou menos como esse sofrimento que a gente tem, né? de não poder estar socialmente envolvido mais por causa da pandemia em um momento eu era o cara que não gostava de sair em outro eu sou a pessoa que não posso mais sair existem pesos diferentes em um conflito, em um momento eu sou a pessoa que não quero ter contato com aquela pessoa em outro momento, mesmo se eu quiser eu não posso mais ter, porque ela não está mais aqui então tudo que talvez eu poderia falar com ela um dia não é mais uma possibilidade isso afeta as pessoas, isso magoa as pessoas isso faz as pessoas sofrerem de maneiras muito diferentes e aí é pior ainda quando vem uma enxurrada de fãs que não param para pensar nesse tipo de coisa e começam a crucificar os caras ou então dá um enaltecimento maior para aquela pessoa que foi tem uma palavra que diz que todo mundo no velório se torna o melhor amigo e as pessoas só reconhecem o quanto a outra foi boa quando ela parte, parece que quando uma pessoa ela vem a falecer, todos os erros que ela cometeu se extinguem por completo e só se enaltece o quanto aquela pessoa foi boa o quanto ela foi maravilhosa o quanto ela fez pela música ou por que é que seja que ela fosse engajada ali e eu não estou falando aqui que a gente tem que ficar batendo nos defeitos das pessoas que não estão mais nem aqui para se defender não é essa questão mas é que quando a gente faz isso e existem conflitos aquela parte que permaneceu aqui em vida e que não conseguiu fazer essa resolução seja por motivo que for ela se torna a vilã da história que é o que eu estou vendo acontecer aí com ex-colegas de banda do Joey que é o que eu vi acontecer com os escurtos que faziam contra ex-colegas de banda do André também e em um momento em que se fala tanto de humanidade de ter compaixão, de ter empatia eu acho que é uma boa ideia fazer esse vídeo aqui para a gente lembrar que o ser humano é uma máquina e eu não sou uma máquina que você não é uma máquina e que às vezes a gente tem um olhar para os nossos ídolos de que eles são como se os nossos ídolos por serem artistas por estarem na televisão por estarem em grandes canais de Youtube em videoclipes por estarem nos holofotes em cima de palcos que existem 20, 30, 40 mil pessoas os assistindo essas personalidades de repente fossem na verdade personagens como se fossem personagens de uma série de um filme que a gente espera essa situação heróica uma coisa que seja mais polida e muito mais escolada da vida real que eu e você experimentamos e a gente não se associa assim que um ídolo tem uma vida como a nossa que vai ter problemas que vai ter conflitos que vai ter dramas que vai ter situações em que não vai ter muita condição de conseguir perdoar ou ser perdoado e que às vezes não é nem questão de perdoar ou não ser perdoado simplesmente não existe mais clima para aquele contato porque aquele tipo de vínculo ele para de fazer sentido é outro exercício que a gente pode fazer olhar para trás e ver pessoas que talvez a gente até não teve um conflito tão sério mas que a vida levou a gente para caminhos tão distantes que manter um vínculo simplesmente não faz sentido como muitos colegas sei lá talvez do ensino médio que eu tive que foram um dia melhores amigos mas que a vida nos arrastou para lugares tão distantes que não faz nem sentido ter esse mesmo contato que existia sei lá décadas atrás então rola esse tipo aí de canonização pela pessoa que partiu como se ela fosse um ser divino que nunca falhou em nada e que todos aqueles que tinham algum tipo de conflito com essa pessoa automaticamente passam a ser errados a gente precisa lembrar que o músico que um ídolo nosso ele é uma pessoa real não é um personagem de um filme não é um personagem de uma novela nem de uma série nem de nada assim e que também são pessoas que tem diversos tons de cinza que não é preto no branco eu acho que todos nós temos dentro de nós partes que são heróicas e partes que são vilanescas então eu queria falar sobre isso porque veio essa reflexão que começou como eu falei no lance da Raíssa porque se criou uma história que nunca existiu pra enaltecer já um músico que já tem ali suas glórias e isso acaba sendo até eu acho que depreciativo porque no caso do Chorão o que ele viveu de verdade já é o suficiente pra manter o legado dele pro resto dos dias da nossa música não precisa se inventar coisas nem sobre ele nem sobre o André nem sobre o Joey nem sobre qualquer outro que vem a partir eu acho que perde o sentido de valor do legado de uma pessoa quando a gente começa a achar que precisa construir em verdades pra enaltecer essa importância eu só ajeitei a luminosidade aqui tá gente que tava muito escuro aqui o sol tá se pondo e o Thiago que lute na edição depois mas eu acho que basicamente o recado era esse sabe infelizmente a gente perdeu o Joey Jordison que foi um baterista incrível que tem um legado aí com o Zipnot e com o Scar The Martyr e com o Murder Dolls e com o Diversos o Vimic a carreira do cara foi brilhante ele foi um cara que fez diferença pra uma legião de baterias pra uma geração de jovens fãs de metal principalmente aqueles que foram jovens nos anos 2000 como é o meu caso e que com essa perda a gente possa fazer algumas reflexões não só pra gente melhorar a nossa vida pra gente aproveitar melhor o nosso tempo mas também pra gente ter um olhar mais justo de como a gente olha pra outras situações pra outras pessoas porque a gente como fã eu nunca conheci o Joey Jordison então eu não posso sair disparando o que bem me calhar na telha pela internet falando do jeito que eu quiser só porque o cara é muito distante de mim sem lembrar que existem pessoas que são próximas dele e que essas pessoas estão sofrendo em um momento como esse e tudo bem a gente tá no Brasil é outra realidade mas cara imagina quando a gente tá falando aí de dezenas ou centenas de milhares de pessoas batendo nessa mesma tecla fazendo ataques em massa eu prefiro ter essa consciência de que eu não faço parte desse número tóxico que acaba atrapalhando muito talvez a vida de alguém quando eu fiquei sabendo do falecimento do Joey eu comecei a pensar muito sobre essas questões principalmente por causa dessas reações de alguns comentários que eu vi no próprio chat da live que problematizavam essa questão de o que os caras estão lamentando agora demitiram ele e fizeram não sei o que e fizeram não sei o que lá sim galera mas isso foi em 2013 por motivos que naquele momento fazia sentido pros caras e eu não tô falando que o Joey tava errado nem que ele tava certo nem que os caras da banda estavam errados nem que os caras da banda estavam certos o que eu tô falando é que só eles sabem o que aconteceu e que cada um tem a sua própria percepção de ter sido certo ou errado mas que isso não faz mais sentido de ser debatido agora porque isso não tira a validade da dor do remorso do que quer que seja de sentimento que as pessoas estão querendo expressar no seu luto e eu acho que não só pro Joey se a gente pensar nisso pra vida faz sentido e vale mais a pena do que ficar dando hate na internet e contribuindo pra uma onda de comentários que pode sim afetar a vida das pessoas não a minha vida nem a sua vida mas de algumas pessoas que não precisavam estar sendo afetada dessa forma e do mesmo jeito a gente lembrar cara que ninguém é perfeito porque uma pessoa faleceu que a gente precisa ficar enaltecendo e relembrando as falhas dela mas também não adianta a gente fingir que nada nunca existiu que aquela pessoa foi completamente perfeita em absolutamente tudo e é algo que eu noto muito por exemplo no legado do André provavelmente já vai ter gente querendo distorcer minha palavra dizendo que ah porque o Moita falou que o André não sei o que não sei o que ela não cara o André comigo ele de fato sempre foi perfeito nunca tive nenhum problema foi um cara que enalteceu muito meu trabalho e que boa parte do que eu conquistei no Heavy Talk veio por causa de conteúdos com ele por causa das coisas que ele fazia comigo ou do que ele falava de mim ou sabe de coisas que foram atingidas através dele e das possibilidades das portas que ele abriu mas com isso eu quero dizer que não é porque comigo foi assim que foi com todo mundo e não é sabe porque o André foi quem ele foi e fez todas as coisas que ele fez que isso significa que todos os conflitos entre o André e outra pessoa o André estava certo e outra pessoa uma cuzona não é assim que funciona que pena que o André não está aqui mas isso não deve ser usado como motivo para demonizar as pessoas que por algum motivo sei lá tiveram conflito com o cara é uma questão deles eu sempre falo não se mete e eu até vou mencionar aqui mais uma vez o lance do Rafael Bittencourt com o Edu Falaschi que quando deu aquelas declarações lá do Rafa no canal teve todo aquele conflito lá que eu nem quero mais tocar nesse assunto mas as pessoas vindo me questionar incisivamente como que eu poderia ser amigo dos dois com essa treta que estava rolando cara eu era amigo dos dois e continuo sendo porque essa treta é deles não é minha e principalmente não é sua então sabe essa paixão do fã acaba fazendo com que as pessoas tomem posse de questões particulares que não as convém e em casos como esse a gente pode ver isso ecoando além da vida depois que as pessoas já nem estão mais aqui então é bom a gente pensar um pouco dessas questões colocar o pé no chão entender que essas pessoas são tão reais quanto a gente e que elas não gostariam dessa intromissão assim como a gente não gosta quando vem gente se enfiar nos problemas pessoais que a gente tem porque não adianta nada você ficar falando botando o dedo na cara dos outros e quando alguém vem te questionar fala assim por que não vai cuidar da sua vida você está cuidando da sua? então eu espero que a minha mensagem aqui não seja mal entendida de forma nenhuma mas o recado está dado é olhar essa questão com uma visão mais simples mais próxima daquilo que a gente está acostumado a sentir na nossa vida por mais que as realidades sejam diferentes que muitos de nós nunca estivemos em um palco se apresentando para 100 mil pessoas no fim do dia a gente tem sangue igual todo mundo a gente vai morrer igual todo mundo as emoções os dramas que a gente passa são iguais os lugares que a gente pisa os lugares que a gente se apresenta a quantidade de pessoas que está nos olhando é diferente mas agora a existência humana é o que a gente tem em comum eu acho que é bom a gente trazer isso à memória quando pensa em ídolos e infelizmente às vezes eles se vão a gente apaga esse fator humano porque a paixão a emoção que deveria nos humanizar mais talvez até nos desumaniza nesses momentos a racionalidade eu acho que precisa entrar um pouquinho esse era o vídeo de hoje eu queria dar jogar essa filosofança toda que me surgiu para fora inclusive conversar com vocês então por favor use os comentários aí embaixo para a gente conversar mais sobre isso eu acho que essa é uma conversa importante que também contribui para a gente ter um cenário mais saudável quando a gente fala em ter uma cena que se apoia as pessoas acham que é só em show que é só não sei o que não cara eu acho que para a cena crescer também é importante a gente fazer esse exercício de ser menos tóxico a cada dia que passa e tentar criar uma comunidade que não seja agressiva seja uma comunidade humanitária que entende os problemas que atingem a todos nós que não coloca ali uma armadura de ferro em uma pessoa por causa da quantidade de discos que ela lançou ou por causa dos milhares de pessoas que já a viram se apresentar em um palco tá bom? então fica o recado eu conto muito com o seu comentário aí para a gente conversar mais a respeito disso enfim espero que você tenha gostado desse vídeo aí de hoje é bonito o lugar aqui do lado da minha casa tá gente mais uma vez recomendação do John de sair um pouco do meu ambiente porque eu estava meio saco cheio do meu quarto mesmo mas fica aqui essa reflexão vou aproveitar para pedir para você que quer apoiar o meu canal para que ele continue existindo para você se tornar membro aqui do canal é menos de R$3 para você virar membro o link está na descrição do vídeo aí embaixo você tem acesso a seus de fidelidade comentário sempre respondido acesso a versão estendida de vídeos tem acesso antecipado a alguns vídeos também dependendo da categoria que você for membro tem acesso a DVDs completos shows na íntegra seu nome nos créditos de agradecimento também como esses que estão passando aqui ao lado inclusive você que já é membro meu muito obrigado enquanto você estiver aqui eu também estarei você que não é membro ainda saiba que a gente está numa luta ferrenha aí para manter o canal crescendo e atrás de objetivos e que a gente ainda está atrasado nessas metas então vai no link da descrição do vídeo aí embaixo porque é menos de 3 reais você pode contribuir muito para a continuidade do meu trabalho beleza? vou ficando por aqui você que não pode virar membro ainda contribua deixando seu like se inscreva no canal ative as notificações e nós nos vemos em breve está vindo segurança eu acho que vão fechar aqui eu vou embora e aí E aí